Olha só que fantasia é a pornografia. No vídeo de hoje eu vou te ensinar algumas coisas que talvez você não tenha percebido enquanto consumir pornografia. Eu vou te ensinar principalmente algumas coisas que existem de diferença entre a pornografia e o mundo real. Parece que é evidente, mas não é tanto. Já se inscreva no canal, já deixa o seu like maroto e me acompanha aqui. E cara, a primeira coisa que você precisa entender, tanto você é homem quanto você é mulher, é que existe uma diferença brutal entre a pornografia e o mundo real. Eu mesmo não me dava conta disso quando eu estava afundado na pornografia. Vocês sabem que eu já tive muito problema com isso, não era fácil. E o que me ajudou muito naquele momento, quando eu estava lá imerso na pornografia? O que me ajudou muito foi começar a perceber, peraí, existem algumas coisas que um relacionamento normal, um relacionamento real pode me dar. E que esses negócios aqui, que essa tela, que esses vídeos aqui, eles não vão conseguir me dar. E aí eu comecei a perceber, peraí, mano, quais são as coisas que a pornografia não pode me dar e que o meu relacionamento pode me dar? Na época eu namorava, minha atual esposa, e eu comecei a perceber o seguinte, peraí, a pornografia não pode me beijar. Quando eu percebi isso, eu falei assim, cara, peraí, existem mais coisas que a pornografia não pode fazer comigo. E isso começou a mudar muito a minha vida, isso começou a facilitar o meu processo. Porque às vezes quando eu ia pra tela, quando eu ia procurar uma atriz, quando eu ia, tem aquele negócio que a gente tem, que todo viciado em pornografia tem, que é o seguinte, procurar o mesmo padrão e o mesmo estilo de vídeo. Então eu sempre procurava as mesmas minas, cara, eu tinha lá as minas, tudo na cabeça, procurava o mesmo perfil. E eu comecei a perceber, peraí, essas mulheres aqui, cara, eu não posso beijar a boca delas, né, eu não posso tocar os lábios delas, eu não posso tocar nariz com nariz, eu não posso tocar rosto com rosto. O máximo que eu posso fazer aqui é encostar na tela do meu notebook, na tela do meu celular, eu não posso ter um contato com ela. Então existem algumas coisas que a pornografia, ela não pode fazer com você, e a primeira delas é a pornografia não pode beijar você. O beijo humano é algo muito íntimo, é algo propriamente humano. Quer dizer, os animais não beijam, né, cachorro não beija. Em casa lá eu tenho um cachorro que não beija, não morda, não lata, não cheira, não fere, não faz nada. Se entrar um ladrão lá, tô perdido com cachorro. Inclusive eu tô colocando ele à venda aqui nos comentários, se você quiser dar um lance aqui no meu cachorro, né, o lance inicial é dois reais, tá, tá à venda. A pornografia não pode beijar você, essa é a primeira grande coisa que ela não pode fazer contigo. A segunda coisa que a pornografia não pode fazer com você é chorar contigo. Isso é uma coisa impressionante, porque num relacionamento normal, num relacionamento real entre duas pessoas de carne e osso, o choro é algo que marca o relacionamento. Quantas vezes eu já chorei de alegria? Quantas vezes eu já chorei de tristeza com a minha esposa? Quantas vezes você já chorou de alegria com a sua namorada? Quantas vezes você já chorou de alegria com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo? Quantas vezes você já chorou de alegria? Caramba, isso é parte do humano, isso é parte dos relacionamentos. A pornografia não pode chorar com você, você não pode chorar com ela. Se você chorar, você vai chorar sozinho, de angústia e de tristeza. Não tem como você se conectar com aquelas mulheres lá pra chorar junto com elas. E terceiro lugar, a pornografia não pode rir com você. E o sorriso é algo propriamente humano, isso é humano demais. Não tem nada mais humano do que o riso. Vocês já perceberam isso? Que só o ser humano pode contar piada e rir? Isso é sensacional. Ninguém consegue rir, só o humano pode rir. Agora, um contato entre um homem, uma mulher e uma tela, não é um contato humano. Aquelas mulheres que estão lá, aqueles homens que estão lá, eles não podem rir com você. Eles não estão junto com você no seu dia a dia, pra volta e meia rir de uma mancada que você fez, de uma cagada que você fez, de um erro, de uma bobagem que você fez. Ou rir de alegria porque você foi aprovado no vestibular. Ou rir de alegria porque você foi promovido no seu trabalho, porque você está ganhando mais dinheiro, porque você foi promovido no seu emprego. Ou rir de alegria, ou até rir de êxtase. Enfim, a pornografia não pode rir com você. E isso é algo muito marcante. Tipo, cara, quando eu percebi isso, eu comecei a perceber, caramba, a pornografia não pode chorar comigo. Ela não pode me beijar. E ela não pode rir comigo. Ela pode fazer muito pouco por mim. O que ela está me oferecendo é muito pouco. Então eu preciso começar a me distanciar cada vez mais disso aqui. E me aproximar de relacionamentos reais. A quarta coisa que a pornografia não pode fazer com você é construir uma família. Eu hoje tenho dois filhos. Tenho mais um neném que está para chegar. Então eu tenho três filhos e uma esposa. Cara, é a melhor coisa do universo você ter uma família. Todos os dias você cuida deles. Todos os dias você vê eles. Todos os dias você administra eles. Todos os dias você vê eles crescendo. Eles vão envelhecer. E vão tocar as suas vidas. A pornografia não pode construir uma família com você. Isso é tão simples. Quer dizer, como é que a gente vai falar disso? Isso é tão arco e evidente. A pornografia não pode construir uma família contigo. Seja você mulher, seja você homem que está me vendo, me ouvindo. A pornografia não pode ser sua esposa. Não pode ser o seu marido. Ela não pode ser seu filho. Ela não pode construir esse laço familiar de alegria, luminoso, alegre. A pornografia não pode fazer isso contigo. A quinta coisa que a pornografia não pode fazer com você é envelhecer contigo. Olha que coisa impressionante. Eu e minha esposa vamos crescendo e a gente vai envelhecendo. E a cada dia que passa, eu amo mais ela. E a cada dia que passa, eu me aproximo mais dela. E a cada dia que passa, eu conheço mais a minha esposa. E ela me conhece cada vez mais. Agora, com a pornografia eu não posso fazer isso? Não existe nenhum vínculo entre eu e um vídeo pornográfico? Como é que eu vou envelhecer com uma atriz que nem está comigo? Isso simplesmente não entra. Não cabe? E uma coisa fundamental em um relacionamento é você ir envelhecendo junto com aquela pessoa e percebendo o rosto dela que vai mudando, as mudanças, as marcas do tempo que vai passando. E mesmo assim, aquele amor que tinha lá atrás, ele hoje ainda é mais indestrutível. Ele hoje é ainda mais forte. Ele hoje ainda é mais constante, mais presente. A pornografia não pode te oferecer nada disso. Qual dos dois a gente quer? Qual dos dois a gente prefere? É um prazer rápido e me aumentando de cinco segundos? Ou algo duradouro que cresce ao longo do tempo, que envelhece junto com a gente, que fortalece o nosso amor, que fortalece aquilo que a gente tem no coração, que é a nossa capacidade de amar. E essa é a última coisa que a pornografia não pode fazer com você. Ela não pode te amar. Por fim, a pornografia nunca vai te amar. Por fim, a pornografia nunca vai poder tapar esse buraco que existe no seu coração, que é essa necessidade de amar e de se sentir amado. A pornografia nunca vai poder fazer isso com você. Eu escolhi amar. E você? O que você quer escolher? Escolha agora o amor. Escolha agora um relacionamento real. Cara, se você curtiu esse vídeo, moça, se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo sem vergonha pra mim. A gente tá num ambiente totalmente livre de vergonha. Então comenta aqui embaixo, deixa teu comentário. Espero que você tenha curtido e gostado do nosso vídeo de hoje. E a gente se vê no próximo.